E olha mortes e estragos também em Barra do Piraí, no sul do estado A chuva forte, que durou cerca de cinco horas, causou estragos por toda a cidade Na BR-393, principal acesso à Barra do Piraí, no sul fluminense, parte do asfalto cedeu A cratera, de 20 metros, bloqueou a estrada E não há previsão de liberação A TRF e a concessionária estão no local, para a melhor segurança da via Vizinha da rodovia, a dona Neuza, perdeu a casa Metade desabou, a outra metade ficou embaixo da lama Desbarrancou, não deu tempo da gente salvar nada Desceu tudo, fogão, geladeira, televisão, tudo foi embora A ocorrência mais grave foi aqui, no centro da cidade Onde uma casa de três andares desabou durante a madrugada Uma mulher de 60 anos morreu As buscas por um casal e por um bebê de um ano começaram ainda de madrugada Quatro pessoas foram resgatadas com vida no local, com apoio dos moradores O município decretou o estado de calamidade Barra do Piraí amanheceu de luto, uma situação diferente das outras chuvas que aconteceram na cidade A avaliação que a gente faz é de alerta A população, a defesa civil está vindo para poder identificar futuros deslizamentos Nesse mesmo local e com risco de vida para as pessoas Em Mendes, cidade vizinha, outro desabamento Duas pessoas foram resgatadas com vida E uma criança de seis anos está sendo procurada pelos bombeiros E em Paracambi, passageiros de um ônibus que ficou preso em um alagamento Precisaram ser resgatados Deixem-se 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 Deixem-se